E aí galera do Love Moders, eu sou Felipe Cardoso da 40 graus moders e hoje vou apresentar o meu look do dia pra vocês. Eu tô com uma camisinha quadriculada da Zara, uma básica também da Zara, uma calça skinny da TNG e um All Star que todos usam, cano baixo mesmo. E é isso aí, valeu galera, um abraço.